Olá amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD, digital e todas as redes sociais. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves em entrevista aqui na Clínica Dias, no Hospital de Cirurgia Plástica Dias, doutor Luiz Fernando Dias conosco, cirurgião plástico de grande renome, amigo nosso, nos recebendo aqui na clínica mais uma vez para temas importantíssimos e informações valiosas a vocês aí de casa. Ok, doutor? Muito obrigado por nos receber aqui tão gentilmente. Eu que agradeço a visita de vocês aqui. Tema de hoje, procedimentos que visam a melhoria da qualidade da pele. Quais são, doutor, os procedimentos que a Clínica Dias vem utilizando aqui? Vocês que sempre estão na vanguarda, sempre muito bem atualizados, com equipamentos, com estudos. Fala pra gente. Bom, quando você faz um procedimento cirúrgico, o procedimento cirúrgico em si, Marcos, ele não melhora a qualidade da pele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês típico do facelifting. Então, você vai fazer uma retidoplastia. O que faz? Qual é a indicação da retidoplastia? Então, o paciente tem flacidez cutânea, ele tem falta, por exemplo, de projeção na região superior, acúmulo na região inferior e má qualidade de pele. Isso faz com que você faz o quê? Você remove o excesso de pele, você reposiciona tecido. Só que o simples lifting, Marcos, não melhora a qualidade de pele. Então, você tem que fazer algo adicional para melhorar essa qualidade de pele. Nós fazemos uma série de procedimentos. Então, nós chegamos a comentar em uma outra entrevista sobre a toxina botulínica, sobre os preenchedores à base de ácido endurônico. Mas tem aqueles tratamentos específicos que vão fazer a pele ficar de melhor qualidade. Então, tem os tratamentos que são realizados pelos médicos, os tratamentos que são realizados pelas fisioterapeutas ou esteticistas, que são quais? Por exemplo, a carboxiterapia, que é a infusão de gás carbônico que melhora a qualidade da pele. Tem aquele rolinho com agulhinha, que é o microagulhamento. Tem, por exemplo, uma plataforma muito boa que a gente dispõe, que é o PowerShape, que é a plataforma de radiofrequência, que é o estímulo da formação de colágeno pelo calor. Nós temos também a aplicação de bioestimuladores, como eu cheguei a citar em uma outra entrevista, como, por exemplo, hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. Nós temos também o laser de CO2 e os peelings. E nós temos também algo que é fundamental, que é muito interessante, principalmente, Marcos, quando o paciente está fazendo uma cirurgia, porque eu vou ter a matéria-prima, que é a nanogordura. Doutor Fernando, e o que é a nanogordura e no que ela contribui nos procedimentos que são realizados aqui? Perfeito. Então, para eu explicar como que é obtida a nanogordura, eu vou fazer um pouquinho de histórico, depois eu vou explicar quais são os tipos de gordura que utilizamos na prática. Então, vou começar explicando os tipos de gordura. Quando você faz uma lipoescultura, o que você está fazendo? Você vai estar tirando gordura de algum lugar que está em excesso e você pode colocar essa gordura em algum lugar que está faltando. O lugar mais comum, Marcos, são as nádegas. Então, você faz uma lipoescultura e aumenta a nádega. Essa gordura que você coloca na nádega, a gente chama de macrogordura, porque é aquela gordura que veio do jeito que você tirou com uma câmara de lipoaspiração comum, você pode ter até centrifugado, você pode ter coado, deixado decantando, mas é a gordura do jeito que ela veio que você fez a lipoaspiração. Então, são grupos de gordura, são porções de gordura mais grossos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Macrogordura. Porém, quando você quer uma enxertia, uma lipoenxertia mais delicada, você usa câmulas mais delicadas e essas câmulas, tendo um orifício de abertura de até um milímetro, ou seja, buraquinhos muito pequenininhos, quando você aspira essa gordura, você já está obtendo a microgordura, que é uma gordura bem fluida, uma gordura mais liquefeita. E aí, essa gordura você centrifuga também, aí você centrifuga, você obtém, então, a microgordura. E essa gordura você utiliza em lugares de detalhe. É o suco nasogeniano, é a goteira, pontos da face, depressões discretas. Então, nós temos a macro e a microgordura. Aí, em 2013, um cirurgião plástico belga, chamado Patrick Tonart, ele publicou um trabalho descrevendo um terceiro tipo de gordura chamado nanogordura. Se você está a entender o que quer dizer nanogordura, talvez não vai colar, porque nano não tem nada a ver, mas é o termo que ele deu. E ele, em consideração ao quem fez o trabalho, a gente chama de nanogordura. Essa nanogordura é obtida a partir da bicrogordura. Então, você fez a lipoaspiração com cânula fininha, de um buraquinho até de um milímetro, você centrifugou a gordura e você tem a gordura separada, a microgordura. Aí, você vai emulsificar essa gordura de uma seringa para outra, vai tornar essa gordura mais líquida ainda e vai coar numa peneirinha muito fininha. Na verdade, não é nem uma peneira, é como se fosse um tecido. Ou raion, ou morim, tem um buraquinho muito fininho. E aí, esse líquido que sai, Marcos, é possível que ele entre numa agulha de insulina. Você imagina a gordura entrar em agulha de insulina? Não entra, né? Mas a nanogordura entra. E aí, qual a diferença básica das três gorduras? A diferença básica é que quando você faz esse processo de transformação da micro na nano, você separa adipócito. Então, a macrogordura e a microgordura têm adipócito. A nanogordura não tem adipócito. Porém, as três têm célula tronco derivada de adipócito. Então, quando eu coloco macrogordura ou microgordura, eu estou melhorando a qualidade da pele porque tem células tronco derivadas de adipócito e eu estou dando volume porque tem adipócito. Quando eu injeto nanogordura, eu não dou volume porque não tem adipócito. Só tem célula tronco derivada de adipócito. Então, o que eu gero com a nanogordura? Basicamente, melhoria da qualidade de pele. Então, você vai fazer, muitas vezes, uma mamutuastia e o colo do paciente é um colo fotoenvelhecido que precisa de um tratamento adicional. Se você injetar nanogordura, você melhora a qualidade daquela pele. Você faz uma lipo no braço e faz a nanogordura, você melhora a qualidade da pele do braço, no rosto. Às vezes, você faz uma plástica de face e não vai fazer nada no pescoço porque o pescoço não tem o que fazer, mas você quer melhorar a qualidade de pele do pescoço. Então, você injeta nanogordura no pescoço. Então, nanogordura é um dos procedimentos excelentes para a melhoria da qualidade de pele, porém, você não tem essa nanogordura, Marcos, numa seringa. Que nem você tem, por exemplo, os preenchedores, os revitalizadores. Você tem que tirar do paciente através de uma lipoaspiração. Então, ela necessita de um procedimento de lipoaspiração anterior. Ok, doutor. E vamos encerrando mais uma entrevista. Uma grande entrevista, excelente entrevista. E as considerações finais aos nossos amigos de casa. Muito obrigado. Então, a nanogordura é mais um procedimento que a gente dispõe no nosso arsenal para melhorar o resultado estético final de uma cirurgia. E ela pode ser feita, eventualmente, mesmo não tendo uma cirurgia. Você colhe e pode fazer isoladamente. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade de falar sobre a nanogordura, que a gente ouve muito pouco. Muito pouca gente faz nanogordura. Eu acho estranho, porque a gordura, na verdade, Marcos, é um remédio. Hoje em dia, tem colega tratando queimadura com gordura. Ele lipa o paciente e coloca na área da queimada gordura, porque a gordura é rica em material propício à cicatrização. Então, gordura é um verdadeiro remédio. Então, a gente tem a oportunidade de falar sobre ela, é muito interessante. Agradecer à TV Mais 41, 22, a oportunidade de falar sobre esse tema. Muito obrigado. Ok. Obrigado, doutor. E vamos ficando por aqui. Mais um programa Marcos Alves da Entrevista. Continue a nossa programação. O nosso conteúdo está bem legal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho